Projeto Caleb Pará apresenta 2º Congresso Nacional da Melhoridade Seria uma simples manhã de sábado, não fosse um dos dias mais aguardados por vários idosos paraenses. Trata-se do 2º Congresso Nacional da Melhoridade, um evento que aconteceu na capital Belém e reuniu centenas de pessoas. A manhã foi marcada por vários serviços que envolveram o cuidado com a saúde, com a beleza e o exercício da cidadania. Serviços oftalmológicos, jurídicos e de limpeza de pele foram prestados. Como é que era a senhora antes de entrar no Caleb? Eu não era muito esperta, eu era triste, mas agora eu estou muito feliz nesse Grupo Caleb. Tem participado das atividades? Sim, eu tenho. Quais são as atividades? A gente vai passear, vai na praça, tudo por aí nós vamos. Está feliz? Graças a Deus. Participa do Caleb? Participo. Depois que você entrou no Caleb, como é que está? A minha vida mudou, me sinto mais feliz, trabalho com material reciclável, é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, né? Então me sinto realizada. Hoje a vida da terceira idade é muito diferente, como pode se observar, essa multidão das pessoas felizes, porque nós consideramos que nós fomos lembrados por Deus e pelo Bispo Macedo para ser criado Caleb em Belém do Pará. E eu espero que todas as igrejas, não só do Pará, como de todos os estados, venham a aderir o Grupo Caleb, porque é uma oportunidade de convivência, de união, de família para a terceira idade. E é só ter participado de várias atividades? Várias atividades, inclusive nós temos feito uns artesanatos muito lindos, limpeza de pele, caminhada, computação, palestra, né? Terapia ocupacional, psicologia, então é esse tipo de trabalho que o idoso precisa ter, há uma necessidade. Mas infelizmente os idosos estavam sendo esquecidos, como muitos ainda estão esquecidos. E por intermédio do pastor Heraldo, que lidera o Grupo de Caleb aqui na Catedral, multidões têm chegado até os Caleb para se ajuntarem às demais igrejas.